E aí, careca! Beleza? A gente vê que está atrás dele Já se comportou bem pra caramba Agora eu vou começar a fazer mais Pra chegar ao resto das pés Pra nós também levar a gente embora Então, que lesão! Vai gostar mesmo! Até o pouco! Suicência, pain, disgrace A young boy learns their rules With time the child draws in This whipping boy done a wrong Deprived of all his thoughts A young man struggles on and on He's known If I want to his own Then ever from this day His middle he'll take away